Olá, boa tarde pra você que estava aí ligadinho com o Fabiano Tibé no Balanço Geral. Está começando mais estilo, está começando a semana. Hoje, segunda-feira, esse programa tem tanta coisa que eu não sei como é que nós vamos fazer pra caber tudo no horário do programa. Mas vamos lá. Estamos começando a semana do motorista. Então, como essa semana é dia do motorista, dia 25, hoje nós vamos trazer aqui a psicóloga Viviane Ponciano, que vai falar pra gente sobre traumas causadas por acidentes. Muito importante essa matéria, porque realmente é um problema que às vezes a pessoa carrega pro resto da vida e nós vamos conversar com ela daqui a pouquinho. Ainda falando sobre motorista, vamos falar sobre revisão de carro? É, na coluna direito seu, o doutor Leandro Souza vai explicar pra gente quais são os direitos do consumidor na hora da revisão do carro. Bacana, né? Também vamos mostrar, ainda falando sobre trânsito, uma galerinha lá de Poços de Caldas, que a Juliana Coleta vai mostrar pra gente, que fez um tabuleiro mostrando o trânsito da cidade e ele foi implementado numa escola de lá. Daqui a pouquinho nós vamos acompanhar também. E hoje tem Léo BFA, chiquérrimo, lindíssimo, trazendo dicas especiais no Dia Internacional do Tumulto. E mais, pra você não ter tumulto na vida, não ter dor de cabeça, nós vamos mostrar que o seu estilo de vida pode estar te causando dores. Daqui a pouquinho. Então fica ligado, porque o programa tá muito cheio, não dá nem pra conversar. O Mais Estilos tá começando. E vamos começar o programa de hoje, já com a coluna Direito Seu, recebendo mais uma vez no estúdio o doutor Leandro Souza. E hoje ele vem falar de um assunto especial pra semana. Estamos na semana aí do motorista, dia 25 é o dia do motorista, então vale a pena a gente discutir alguns assuntos aqui no programa. E hoje nós vamos falar sobre revisão de carros, revisão do seu veículo, importantíssimo. Mas você tem que ficar atento aí aos seus direitos e deveres. E por isso o doutor Leandro está aqui pra conversar com a gente um pouquinho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigada por ter vindo mais uma vez participar do nosso programa. Certo. Doutor, a gente sabe que pelo Código de Defesa do Consumidor existe um prazo aí de garantia que é legal, não é? Que são 90 dias, não é isso? Isso. Estou certa? É o prazo legal, né? O prazo legal. Mas as montadoras dão um prazo diferente quando se diz respeito aí a veículos, né? A gente tem aí geralmente, a varia que é o que a gente chama aí de garantia... A garantia contratual. Contratual, não é? Ela pode variar aí de 3 a 5 anos mais ou menos? Depende muito. Cada montadora faz um tipo de garantia contratual e estabelece um prazo de acordo com o que ela estima da durabilidade daquele bem, né? Aí ela já deixa isso bem estipulado já... No contrato. Mas essas duas garantias, né? Uma é legal e a outra é contratual. Elas são cumulativas? É possível conseguir fazer uma jogada pra até as duas? Sim, sim. Obrigatoriamente, a partir do momento que você adquire aquele veículo, você já tem a garantia do Código de Defesa do Consumidor. E se porventura lá eles oferecem a garantia contratual, então você tem que somar as duas. Se lá a garantia contratual é 2 anos, então é 2 anos mais os 90 dias. Você não pode chegar lá amanhã, alguma reclamação e falar que está uma dentro da outra. Aí sim, são somadas. São somadas. Olha, isso é muito bom, né? Bom, no caso de levar o carro aí pra uma revisão ou pra algum reparo do veículo dentro desse prazo aí de garantia, a montadora pode alegar que aquele problema, aquele reparo não vai ser feito sem ônus, né? Por conta do mau uso do veículo? Isso aí, o consumidor, a partir do momento que ele recebe o veículo e tem o contrato, ali tem uma série de estipulações ali do fornecedor. Então, ele sim, se tiver algum problema, ele vai analisar o tipo de problema e qual a decorrência, de onde se originou. Então, é muito importante o consumidor pegar o veículo, ele ler essa garantia contratual, que pode sim, se ficar comprovado que é decorrente de mau uso, ela pode se negar sim. Como ela pode negociar e fazer alguma revisão no veículo, mas cobrar algum custo sobre aquilo. Então, muito importante, leia o contrato que você está pegando na hora, que pode ter problema. Ok. Doutor, e no caso do consumidor, né, do proprietário do carro, leva o veículo pra fazer um reparo dentro do prazo lá de garantia? Passou o prazo de garantia e o carro apresenta o mesmo problema? Esse consumidor tem direito ao reparo sem ônus? Ele tem direito, sim, muito importante, quando ele leva o veículo nessa primeira vez, ele se documentar. Então, ele ter as ordens de serviço, ter cópia de nota fiscal do que foi feito no veículo, qual foi o tipo de problema encontrado, porque se porventura vier a repetir, ele pode sim levar e exigir que eles façam a reparação sem ônus. Mas ele tem que estar documentado, porque senão pode haver divergências, eles vão alegar questões de prazo, sim. Então, o principal do consumidor se documenta sobre qual foi o serviço feito naquele momento. E se o consumidor leva o carro numa empresa não autorizada? Depois ele pode ir lá reclamar na montadora? No contrato de fornecimento, na venda do veículo, eles deixam bem claro que se está dentro daquele prazo de revisão ou dentro do prazo da garantia contratual, se levar numa outra mecânica não autorizada e porventura eles verificarem essa situação, eles podem se negar, sim. Porque o veículo já foi mexido sem uma autorização do fornecedor. Então, o conselho é ler com calma o contrato, porque ali vai estar tudo estipulado para não ter problema. Sim, ali já fica tudo estipulado, não tem nenhuma situação que vai te surpreender. Eles deixam bem claras as situações aí que podem acontecer, prazos de garantia, está tudo bem claro ali no seu manual, para depois aí não ser surpreendido aí com alguma negativa. Muito obrigada, doutora. É muito bom sempre poder te receber aqui para tirar as nossas dúvidas, esclarecer as dúvidas do consumidor. E eu queria te convidar agora para assistir uma matéria de uma turma lá de Poços de Caldas, que a Juliana Coleta foi conhecer, que eles fizeram um tabuleiro que mostra o trânsito da cidade e foi implementado numa escola. Bacana, né? Foi interessante. Vamos lá. Os alunos do nono ano da escola municipal Arino Ferreira Pinto foram os primeiros que testaram a transitolândia. O jogo de tabuleiro foi desenvolvido pelos alunos do quinto semestre de publicidade e propaganda da Universidade Católica de Minas Gerais, a PUC, em Poços de Caldas. A ideia partiu dessa professora de história, que também é agente de trânsito. Desde 11 anos, quando eu cheguei aqui, eu notei que o trânsito é preocupante também na cidade. E então, como educadora, eu fiz, como projetista educacional, na época da professora Maria Helena Braga, nós desenvolvemos quatro projetos sobre o trânsito. Fizemos belas parcerias e uma delas foi a transitolândia com a PUC. A coordenadora do curso de publicidade conta que o desenvolvimento de projetos educativos fazem parte da formação dos alunos. A ideia é sempre contribuir com alguma demanda que a comunidade apresenta. Neste semestre específico, o professor Érico Fernando de Oliveira, que leciona a disciplina de produção gráfica no terceiro período, convidou os alunos a participar desse desafio, construindo esses jogos. Então, eles elaboraram desde a jogabilidade do produto, o layout e também essa produção gráfica. Um dos joguinhos desenvolvidos pelas alunas de publicidade e propaganda é um tabuleiro. Os carros saem todos aqui do ponto de partida e o objetivo é chegar o mais rápido possível do outro lado. Porém, no meio desse caminho todo, tem blitz, tem punição e o Pedro, que já entendeu como é que funciona esse joguinho, vai explicar pra gente melhor como que é. Tem que contar com a sorte, ter inteligência e conhecer um pouco de trânsito, é isso? É. Você começa jogando dados assim, tirou um número, você anda o número que você acertou aqui, se você cair num cone, você responde uma punição, se você cair num negócio desses aqui, que tem esse preto aqui, você fica uma rodada sem jogar, você cair na blitz, você responde cinco perguntas de placa, que placa que é essa, e no semáforo, se você tirar a cor vermelha ali no negócio, você fica duas rodadas sem jogar. Além de divertir, os jogos também já surtiram efeitos logo na primeira rodada. Eu gostei bastante do jogo porque ele conta com a sorte um pouco, também com o conhecimento de trânsito. É bem interessante porque falta pouco pra gente tirar carteira, então aqui a gente já vai estudando, já vai aprendendo. Esse projeto faz parte da gamificação, que é o aprendizado e a interação através de jogos. Para atrair as crianças e adolescentes, uma grande parte da gamificação é por meio de jogos digitais. De acordo com uma pesquisa realizada por uma empresa do ramo, pelo menos 44% da população mundial joga algum tipo de game virtual em algum momento do dia. Nós precisamos, inclusive, para que o nosso país seja mais desenvolvido e mais competitivo também no mercado externo de tecnologia, que tenhamos profissionais que estejam engajados em criar novos aplicativos, novas tecnologias. O próximo passo dessa parceria entre escola e universidade é a criação de novos jogos. E quem sabe, em breve, uma transitolândia de verdade, onde os alunos tenham ainda mais contato com a realidade e as dificuldades do trânsito. E se Deus quiser, e tendo assim, se tiver condições, o prefeito implantar a transitolândia, aí vai ser a realização total do meu sonho, educar de verdade para o trânsito. Muito bacana, é muito legal ver essa interação da faculdade com as escolas, né? Bacana, né, doutor? Muito importante. Muito bem. Obrigada e te esperamos mais para frente aí, numa próxima oportunidade. Sempre às horas. Obrigada, doutor. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Obrigada, doutor.